Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar a respeito desse assunto e também passar as características desse mouse, beleza? Num outro vídeo eu faço o que seria o uso na prática e tudo mais, primeiras impressões e coisas do tipo, tá? Mas vamos falar a respeito dessa questão aí, R$270 em um mouse, compensa? É, então assim, nessa questão do aspecto do valor, obviamente que a primeira associação que a maioria das pessoas fazem é Pô, R$270 em um mouse, geralmente eu pago ali R$25, R$35 em um mouse, tá? Essa é a questão, mas pense pelo seguinte aspecto, quantos mouses você já comprou? Quanto tempo duram esses mouses que você paga esse valor, tá? É, você paga R$25, R$35, seja com fio ou sem fio, coisa de meses o mouse já tá apresentando problema Eu devo ter bem uns 5 mouses ali que tá, ou deu defeito no botão do clique, seja o direito, seja o esquerdo Na rodinha de movimentação ali, rodinha de rolagem, deu problema, tá? Então vamos só supor que esse mouse que ele dure umas 5 ou 6 vezes mais do que esses mouses comuns, tá? Eu tô colocando ali por baixo, mas vai durar bem mais, tá? Em função de qualidade, obviamente Só que daí a gente já tem um valor relativo, relativo de R$200, então já não parece um valor tão alto assim Mas nem só por essa questão, tá? Esse mouse aqui, ele tem umas características bem interessantes que eu já vou estar passando aqui, tá? Então ele é um mouse sem fio, basicamente com duas possibilidades de conexão No aspecto de sem fio, seja ela por utilização do receptorzinho, tá? Que vem com ele para computadores que não tenham Bluetooth E a conexão por Bluetooth Então geralmente desktop não tem a conexão Bluetooth Alguns tem, mas geralmente não tem Agora notebook é bem mais comum de ter Bluetooth Então dispensa a utilização do receptor Ele consegue se conectar simultaneamente até 3 equipamentos Que você alterna simplesmente por um clique no botão E daí passa do equipamento 1 para equipamento 2 para equipamento 3 Tá? É... Então essa seria a questão do sem fio Ele é um mouse recarregável Então não tem necessidade de ficar fazendo substituição de pilhas E mencionando que quando você dá uma carga completa nele Você vai utilizar por vários e vários dias Não é porque é recarregável que você vai ficar carregando ali toda hora Beleza É... Quem adquire um mouse que nem esse Igual a esse daqui Obviamente está buscando, digamos assim Uma produtividade melhor Uma precisão melhor Na questão de resolução Ele tem 4 mil DPIs Tá? Esse negócio de DPI está relacionado à precisão do mouse Às vezes você fala Ah, mas isso não tem tanta importância É... Alguns programas que você utiliza para edição Que os detalhes são ali milimétricos Aquele ajuste fino e tal Nessa hora você vai perceber a diferença Tá? É... Programas que tem aquele monte de ferramentinha pequenininha Você tem que ficar selecionando ali Quantas vezes você já não vai Clica na ferramenta errar e tal Não pela questão sua em si Mas pela resposta que o mouse te proporciona Um mouse, digamos assim Um mouse comum Tá? Outra característica muito interessante desse mouse É a questão dele ser um mouse personalizável Às funções dos botões Beleza? E mais do que isso ainda Você pode fazer com que ele se comporte diferente Em diferentes programas Então se eu apertar É... Determinado botão Em um programa Ele vai executar uma ação Se eu apertar esse mesmo botão Em um outro programa Ele vai executar outra ação Então É... Pra quem tá buscando produtividade Coisas como essa Fazem toda a diferença É... Dentre esses programáveis Um dele é o gesto Que é o botãozinho Que tem aqui em cima Que quando você clicar ele É... Ele vai funcionar como se fosse Praticamente quatro botões Se você clicar e mover o mouse pra frente Ele executa uma ação Pra trás outra Pra um lado uma E pro outro lado outra Beleza? Então vamos tirar ele aqui da caixa Só pra... Mostrar Mas eu acho que basicamente Essas características Ah, outra característica interessante também É... Eu vou dizer a luzinha ali, tá? A parte do laser e tal Que obviamente é responsável Pela resposta da precisão do mouse Só que o sistema que ele utiliza O sistema que ele utiliza É um sistema diferente Ele... Você vai conseguir a resposta dele Até mesmo em superfície de vidro Tá? Quem que já não pegou o mouse E colocou em determinado lugar E viu que não respondia Da forma correta Precisa ali utilizar o mouse pad Tá? Colocar o tapetinho e tudo mais Pra melhorar essa questão da resposta Então ele tem um sistema É... Muito bom nessa questão Tá? Então não precisa Tipo assim De uma superfície específica É... Pra que ele funcione bem Beleza? Então vem aqui o cabinho Tem aqui o manualzinho Beleza E aqui está ele Tá? Então assim Não é um mouse grande Mas... Pô... Só de pegar aqui a primeira impressão É... Eu já gostei dele Então pra quem tá habituado com mouse Pequeno A médio A pegada dele aqui, ó Excelente, cara Excelente Tá? Então Aqui embaixo tem o botão De ligar Tá? Vou tirar aqui o Seilinho dele É... Aqui é o botãozinho Que eu mencionei Que permite Alternar entre Três dispositivos Então pode estar conectado Em três equipamentos E você pode conectar Mudar rapidamente De um pro outro Simplesmente clicando Nesse botãozinho aqui Tá? É... Na questão de botões Aqui ele tem Está pegando bem aí Tem esses dois laterais aqui Tem esse botão aqui Que seria considerado Aquele gestor Tem os botões normais De um mouse Direito, esquerdo Clique aqui É... E tem essa rodinha aqui Que tem aquela rolagem infinita Então quando ela está liberada No caso aqui Ela está liberada, ó Ela tem uma rotação Que você puxa Que ela vai rodar Várias e várias vezes Se você apertar Ela muda para aquela É... Para aquele sistema Convencional Tá? Que ele vai Gradualmente Então ele não vai rodar De uma vez Apertou de novo E fez isso daqui A rolagem infinita Que é para você Descer uma página Bem rápida E tal Ter uma resposta Muito boa Tá? Além de que É... Se você faz isso aqui, ó Geralmente O mouse comum É... Ele tem um botão Que você aperta aqui Tá? Para quem não sabe disso É... A maioria dos mouses Quando você aperta a rodinha É um botão Que funciona como um botão De clique normal Nesse daqui não Nesse daqui Tem esse efeito De ou travar Ou liberar Essa rolagem Só que em compensação Se você movimenta a rodinha Ou para um lado Pode ver que tem uma setinha Para cá Ou para outro Se você Forçar para cá Ou forçar para lá Ele também é botão Nesse caso aqui Tá? Então é um mouse Bem bacana É interessante que tipo assim Ele é um pouquinho pesado Então isso Chega a ser uma vantagem Tá? Não para quem tipo Costuma ficar Levantando muito mouse Assim para fazer compensação Tá? Mas Fazendo o ajuste Ajuste pela programação Do mouse Você reduz Essa necessidade Porque muitas vezes A gente Esse levantar Que a gente realiza Tipo Ah, vem até o final Aqui Chegou no limite Eu não consegui mais A gente levanta o mouse E volta para cá E continua Tá? Mas pela resolução E pela configuração Você consegue ajustar isso Para que tenha A menor necessidade possível Está aqui também O receptorzinho Mínimo Tá? Então isso daqui Para quando não Quando houver a necessidade De De utilização Sendo por exemplo Um desktop Que não tem bluetooth Está o cabinho E tudo mais aqui Tá? Então em um outro vídeo Eu vou falar A respeito da utilização Na prática Configuração lá no programa O que você consegue Tá ok? É O que está dizendo Aqui na etiquetinha Então aqui está falando Basicamente do bluetooth Da o Pois aqui Para alternar O botãozinho De alternar Outra característica Que também tem Nesse mouse Aqui É tipo Se você tiver Com dois Digamos aqui Aqui eu tenho Dois monitores Aqui Mas só que Vamos por Que seja Dois notebooks E você está Utilizando o mesmo Mouse Você pode utilizar Esse mouse Para por exemplo Pegar um arquivo Do primeiro notebook E simplesmente Arrastar para o segundo Seja uma foto Um arquivo E coisas do tipo Tá? Isso daí vai fazer Parte da configuração Mas assim Tá? É Vamos ver na prática Como isso funciona Eu vou fazer Depois o vídeo De funcionamento E depois eu faço Um vídeo Com algum tempo Para Passar uma impressão De uso Tá? Não é só pegar E falar Nossa É excelente Vamos ver Como que Vai no decorrer Dos dias Tá? Mas assim Dentro das escolhas Eu acho que Essa é uma Boa escolha Tem todas Essas características Que eu passei Tudo mais É um mouse Pequeno e tal Para quem tem Notebook Então é excelente Tá? Mas é isso aí Galera Acho que o vídeo Já ficou um pouquinho Longo É... Aí depois Eu faço Um outro relativo A questão De programação Personalização E coisas do tipo Falou? Então é isso aí Gostou do vídeo? Dá um joinha Inscreve o canal Que em breve Estarei postando Mais vídeos Falou?